Vamos por três, caminhando para o final. Como é que eu venço o meu esgotamento? Faça do retiro algo produtivo. É aquela famosa pergunta, o que você faz quando não está fazendo nada? Ócio produtivo. Não é desperdiçar tempo com nada. É o nada produtivo. Filosoficamente, o nada é. Então, nós estamos falando de um ser. De algo que existe. Então, é mensurável. Mesmo que seja nada. Quando você para aqui, vou fazer nada agora. Estou fazendo nada, correto? Mas eu estou fazendo alguma coisa, não estou? É um ócio produtivo. Eu posso estar parado produzindo. Posso estar parado refletindo. Não é parar para fugir do lugar do esgotamento. Para se ressignificar. O versículo 5 sobre Elias diz o seguinte. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou. E ele disse, levanta-te e come. O que isso tem a ver com o ócio produtivo, pastor? O que isso quer dizer, pastor? Bom, Elias dormiu e comeu. Isso quer dizer que Elias voltou ao essencial. Agora ele tem tempo para comer. Ele tem tempo para dormir. Ele tem tempo para beber. Comida, bebida, dormida. É o essencial da vida. Você trabalha para quê? Não é para comer? Come para quê? Não é para trabalhar? Quem trabalha alimentado, dorme. Por que que dorme para trabalhar no dia seguinte? O resto é, cresce. Não, mas a vida não é só isso, pastor. É a nossa. Como é que eu vou viver sem cinema? Sem teatro? Como é que eu vou viver sem shows? Como é que eu vou viver sem o carro? Ih, tem um monte de gente que vive e nem sabe o que é carro. Nunca entrou no cinema. Nunca sentou numa mesa de restaurante. E não sente falta nenhuma. Eu posso viver plenitude. Plenitude plena. Desculpa a redundância. Vivendo muito menos do que aquele que vive aceleradamente. Vive nas noites com as agendas lotadas. E que não tem plenitude nem mínima. Não tem paz. Não tem alegria. Não tem plenitude. E por que que não tem com a agenda lotada? Porque essa agenda lotada faz só com que a gente fuja da realidade. Mas não adianta. A gente pode lotar a agenda. Uma hora a gente tem que voltar, não tem? Uma hora a gente tem que botar a cabecinha no travesseiro. Não tem que parar? Não tem que pensar? Não tem que se encontrar com angústia? Não tem que se encontrar com esgotamento? Essa paz, essa alegria do movimento isso é falaciosa, essa paz. A paz verdadeira é a paz do repouso. É aquela paz que te acomete quando você não está fazendo nada. E ainda assim é paz. A paz do movimento é fuga. Nós temos tudo. Nós temos toda a possibilidade. Nós temos um leque de possibilidade gigante e o vazio é enorme. Porque não é o que eu faço que gera essa plenitude. É o que eu sou. É aquilo para o que eu me transformo. Casa. É aquilo que me habita. Então quando eu falo que eu preciso fazer do meu retiro um retiro produtivo eu tenho que aproveitar o meu retiro o nada para fazer pelo menos reflexões. Voltar ao essencial. Comida e bebida constituem a essência da vida. O principal é aquilo que faz da vida vida de verdade. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Quando eu falo para você se retirar e fazer do seu retiro um ósseo produtivo pensa meu irmão, minha irmã no que de fato faz a vida feliz. Volta à essência. Volta ao início de tudo. Aproveita. Logo se você se retirou faça do seu retiro algo produtivo. Reflita. Mergulhe em si. Ressignifique-se. Se necessário mude. Você vai ver que a vida volta a sorrir para você que está esgotado aqui nessa noite e me ouvindo pelas mídias desse nosso país afora. Vamos terminar. Amém. Amém.